Pessoal, estão perguntando se é verdade que eu me encontrei com o Renato Garcia e que ele falou que me conhece, segue o meu canal e que vai gravar uma casa abandonada, assustadora, de madrugada, comigo e a equipe dele e aquelas armas de airsoft. É verdade, ainda hoje eu vou postar o vídeo onde o Renato Garcia olha para mim e fala, não, eu pergunto para ele, para o piloto, eu não sabia que era ele, é o seu nome, por favor, ele falou Renato, não é como é que é? Ele falou, Renato Garcia, aí eu falei, você está brincando, não é não, ele falou, sou eu sim, Farina, me chamou pelo nome, sou eu sim, Farina, eu falei, não acredito, tira o capacete para eu ver, aí ele tirou o capacete, eu falei, rapaz, é o Renato Garcia, ele falou, Farina, eu te conheço, eu sigo o teu canal, eu assisto as tuas casas abandonadas, parabéns, não sei o que. Bom, ainda hoje vocês vão assistir esse vídeo, um bom dia a todos, segunda-feira, força, coragem, é hoje, até a noite eu vou postar esse vídeo, vocês vão rir bastante.